Te fala, na live que você fez, você fala assim Quando acabar essa live, eu vou colocar todas as imagens, provas, prints no meu Instagram Porque aqui, senão a Record vai cair com a minha live, etc e tal É porque não pode colocar imagem no YouTube, né, da Record Então, você chegou a postar todas essas coisas? Postei, as pessoas me ameaçando de me quebrar no meio disso E nada disso passava no ao vivo, só passava eu, como louca Postei, desejando a morte, falando que ia me quebrar no meio Com preconceito, com tudo Postei, fora as partes contratuais, que aí o jurídico está resolvendo, entendeu? E aqui fora, se a Babi vir te procurar Ela vai apanhar Misericórdia, tá repreendendo meu pai Mas você planeja conversar, resolver alguma coisa com ela? Nada, nada Ela ore pra não vir querer conversar comigo Ela vai Já não ganhei mesmo essa porra E se a Galisteu vir falar com você? Pau no cu dela também Vai ter corte, amanhã vai ter tudo É funcionária, cumpre ordem, beleza Mas tem pessoas que pregam tanto a empatia E quando ela está no lugar de ser Ela não é, entendeu? Então, e ela soltou muito indireto Ela soltou muita piadinha Mas eu não dei ibope, né? Olha aí, eu não dei ibope pro Galisteu Tô esperada mesmo Esquece, mãe, esquece É, fez muita piadinha Muita Ó, o Arthur Vieira Mandou uma pergunta aqui Deolane Quem peste é esse Arthur, minha gente A ver que isso é foda Quero saber se você daria uma dica Pra quem quer entrar em um reality E também A galera quer saber Como está seu psicológico Depois do reality Cara, eu Vou falar primeiro do psicológico Eu estou normal Normal Normal, normal Não tenho problema nenhum Ai, tá cancelada Não tô cancelada As pessoas querem que eu esteja cancelada Mas eu não tô Amiga, se eu só abri um parêntese Porque eu ia falar A minha próxima pergunta É exatamente sobre isso Porque o Gido Vigô E a Sara Andrade Lá do BBB Quando eles participaram Eles falaram Amigo, eu ganhei fama Ganhei dinheiro Ganhei sucesso Mas perdi o principal A saúde mental Ela não existe mais E seria exatamente isso Não, minha saúde mental está perfeita Eu sinto você A plenitude A mesma coisa A mesma coisa Eu tô a mesma coisa Mas é porque igual eu falei Eles eram low profile E virou arte Você já era É, é assim Você já tinha vivido isso Camila, eu saio de casa Todo dia pronta pra guerra E quando eu chego em casa Eu estou no meu repouso Onde eu estou guardada Pelos meus soldados Sabe? Sim Então, quando eu fui pra fazenda Eu também fui pronta pra guerra E eu me conheço Eu não tenho filtros Não adianta Eu prefiro me arrepender De algo que eu fiz Do que do que eu não fiz É Eu não ia tomar na cara Uma que eu entrei lá Sendo muito atacada, cara As pessoas toda hora falavam Da grana que eu tenho aqui fora Da vida boa Falaram na minha cara Na dinâmica Eu não sei o que você Está fazendo aqui Porra Eu tô fazendo a mesma coisa Que você, cacete Quer dizer Até mais O povo Só ia dar close lá Só ia dar close E botava roupas Bota, chapéu Se maquiava pra cuidar de bicho Que não sei o que Homem, do jeito que eu acordava assim Eu descia Todo mundo achou Que eu ia chegar na fazenda No salto De roupas bonitas Uma que não deixa entrar roupa de marca Naquela peste Entendeu? Não pode, né? Não pode Só a minha bota que deixaram E o tamanco Porque é calçado Então Eu fui De Olane Eu ficava na fazenda Como eu estava em casa Eu fazia minhas coisas Eu limpava banheiro Ninguém limpava, Lucas Ninguém limpava Podre Era o cheiro de bosta defumada Que eles cagavam assim De um palito de fósforo Cagavam o palito de fósforo O palito de fósforo A caixa de palito de fósforo Já ficava no banheiro Nossa senhora Ninguém limpava Quando Uma vez a Kerline limpou Que quando foi de noite Já estava podre Porque passava o lencinho De limpeza umedecido Que lá tinha lencinho de limpeza E lencinho umedecido Íntimo Quer dizer Três dias tinha Que depois acabava Mas enfim Limpava com o lencinho de limpeza E pronto O pessoal não usava Água sanitária Não usava Um sabão em pó Não faz Sabe o povo O povo não lavava A Babi Não lavava uma panela Uma vez Quem assistiu o Play Play Viu? Botei ela pra lavar as panelas Ela lavava assim Bem mansão Pra câmera pegar Ela lavando a lua Você não tem noção Como o povo era vetezeiro lá não As coisas já foram Na cabeça deles Pra fazer lá dentro Era um cuidando de porco De biquíni O outro pegando boste Jogando as coisas Sabe aquelas coisas loucas Ninguém vivia a fazenda O povo queria viver Já o pós fazenda O povo não E eu falava Pra as pessoas Gente a fazenda Não é só isso Isso é só o começo Vocês vão ver lá fora O que é a fazenda Eu nunca tive medo De cancelamento Gente Nunca tive medo Eu já briguei Com meio mão de pessoa Todas as Eu perdi Foi quase um milhão de seguidores Por apoiar um candidato Carlio disse Minha irmã Tenho coragem não Que no seu Eu não tenho medo Porque quem gosta da gente Aceita Eu tenho diversos amigos Que não apoiam Quem eu apoio Mas continuam Sendo os meus amigos Religião Sexualidade E política Não se discute Cada um tem a sua Então as pessoas Esperaram Chegar uma Deolane lá Nojenta Que não comia nada Que ia reclamar com tudo Que ia andar de botas Que ia andar disso e daquilo Virou uma Deolane normal De pijama Com a blusa de uma cor Outra de outra Fazendo as coisas Deitada no sofá Não tinha mais o que fazer Você tinha feito comida Tinha lavado banheiro Tinha lavado pano de chão O que você ia fazer? Deitar no sofá Nada Não tinha o que fazer Eu descobri Um método Que me faz faturar alto Todos os meses Mesmo sem precisar aparecer Dá uma olhada aqui Mais de 10 mil Todos os meses Dezoito mil Em apenas um mês E depois de muito tempo Eu decidi Revelar esse segredo Eu quero que você Assim como eu Descubra Como faturar muito Com o canal de cortes Começando Com o que tem Daí da sua casa Clique no link abaixo E vem Estou te esperando Para revelar esse segredo Com o canal de cortes